Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Maiara, pra quem não conhece, e hoje eu vou gravar um vídeo da Isadora Pompeu, na verdade um cover da Isadora Pompeu, Tua Alegria. Espero muito que vocês gostem, tá? Se vocês gostaram, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha, se inscreva no canal e divulga meu vídeo pras pessoas, pra quem você conhece. Se cada um, assim, fazer, por exemplo, eu tenho um amigo, eu passo pro outro amigo, o outro amigo passa pra um outro amigo, pra uma família, pra um tio, tia, avô, e se cada um ajudar a divulgar, meu canal vai crescer, em nome de Jesus. Então eu espero muito que vocês me ajudem, gente, eu peço muita colaboração de vocês, e é isso, gente, vamos pro vídeo. Aí eu sei, Tua presença crescendo a paz, não há espaço para confusão, Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, 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 Tua alegria é a minha força. Aí eu sei, Tua presença acrescenta a paz, não há espaço para confusão, Vai então, pra quem me preocupa com a aflição E com as dores no meu coração Se tua presença só faz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só faz alegria Tua alegria é a minha força Se tua presença só faz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero entrar onde os anjos cantam santo Quero entrar onde os anjos cantam santo Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força A luz Mas mais pra frente Vou estar comprando um gravador Umas coisinhas mais assim Específicas pra cantar mesmo Mas eu fiz de todo meu coração O que importa é a intenção E se a gente faz de coração Se a gente faz pra Deus E pra agradar vocês também E é isso Se Deus me abençoar Eu vou comprar E vou trazer com mais qualidade o vídeo pra vocês Mas por enquanto Tô fazendo o que eu posso Na medida do possível E tô fazendo de tudo pra ficar bem perfeito Bem bom pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau